Música Silêncio, som do vento, pés descalços no chão Sereno, magia, poesia do meu violão Varanda, sossego, rede armada, suco de limão Como é bom viver a vida desse jeito Natureza que vá dentro do meu peito Como é bom adormecer e despertar Na emoção do brilho das manhã Como é bom viver a vida desse jeito Natureza que vá dentro do meu peito Como é bom adormecer e despertar Na emoção do brilho das manhã Fazenda, cultura, terra pura entre minhas mãos Saúde, ser vaga, mel de aveia, doce tentação Sereno, estrelas, vagalumes na escuridão Varanda, saudade, na simplicidade da atenção Como é bom adormecer e despertar Como é bom adormecer e despertar Como é bom adormecer e despertar Na emoção do brilho das manhã Como é bom adormecer e despertar Na emoção do brilho das manhã Como é bom adormecer e despertar Como é bom adormecer e despertar Na emoção do brilho das manhã Natureza que vá dentro do meu peito E aí E aí E aí E aí E aí